Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar uma revisada geral nos conteúdos de matemática, certo? De antemão eu já quero pedir perdão caso vocês escutem algum barulho externo, mas vamos lá. Revisão do capítulo 1. Sistema de numeração romano, egípcio, babilônico e maia. Sistema de numeração romana. Os números romanos, ou algarismos romanos, são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nome dos papas, reis, dentre outros. Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas de um total de sete numerações, e aí vocês podem visualizar no slide. Lembrando que o sistema de numeração, gente romana, ele tem uma regrinha que eu só posso repetir cada símbolo três vezes. Além disso, dependendo da posição do meu símbolo, eu vou ter um valor diferente, eu vou ter um número diferente. Numeração egípcia. Esse sistema de numeração baseava-se em sete números chaves, como vocês podem ver aí. Um, dez, cem, mil, dez mil, cem mil e um milhão. E aqui tem os símbolos de cada um. Lembrando que, diferentemente do sistema de numeração romana, a numeração egípcia não tem uma regra relacionada nem à quantidade, nem à posição. Numeração babilônica. Nesse sistema de numeração, já havia a ideia de valor de posição. Ou seja, dependendo da posição que ocupava, o mesmo símbolo poderia assumir valores diferentes. E aí vocês podem observar alguns números da numeração babilônica. Numeração maia. Nesse sistema de numeração, repetia-se esse pontinho aqui que vocês estão vendo no slide, acima dos outros, para representar o recomeço de vinte em vinte. Então aí vocês podem observar, e isso vai estar lá no livro de vocês, na página 80, vocês podem revisar melhor, certo? Do zero ao dezenove. Revisão do capítulo dois, né? Sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de dez em dez unidades. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos, e aí nós temos, né, do zero ao nove, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. E aí nós podemos ver, né, a unidade que é o cubinho, a dezena que é a barra, a placa que é a centena, e o cubo que é o milhar. Além disso, nós vimos que no sistema de numeração decimal acontece a composição e a decomposição dos números. A composição é quando eu vou montar o número. A decomposição é quando eu vou separá-lo. E aí vocês podem ver no slide também, a ilustraçãozinha, tá, de uma decomposição e de uma composição. Revisão do capítulo 1 da unidade 2, a adição, né, como eu falei na aula anterior, já é uma operação bem conhecida de vocês. A soma deve ser feita por meio dos valores posicionais dos algarismos de cada número, a começar pelas unidades. Primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, em seguida as centenas, e assim prosseguimos até finalizar a adição, como eu sempre falo a vocês. Primeiro a gente posiciona os números certinhos, tá, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante, pra poder realizar a operação, a soma. Lembrando que nós temos a adição simples, tá, como vocês tinham vendo essa daqui do cantinho, e a adição com reagrupamento. Subtração, vamos lá. Esse algoritmo é muito parecido com o da soma. Para usá-lo, devemos colocar o número, os números, perdão, a serem subtraídos um sobre o outro, lembrando que o número maior sempre fica em cima. De modo que seus valores posicionais estejam alinhados, isto é, unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, e assim por diante. Da mesma forma, como a adição tem a adição simples e a adição com reagrupamento, com reserva, a subtração também. Vai ter as subtrações simples e as subtrações com reagrupamento, as subtrações com reserva, tá? Revisão do capítulo 3 da unidade 2, relação de igualdade. Relação de igualdade. Diferentes números, mesmos resultados. E aí vocês podem observar que eu coloquei 1 mais 14, 15, 2 mais 13, 15, 3 mais 12, 15. Diferentes números, diferentes combinações de números podem me dar o mesmo resultado. E da mesma forma acontece na subtração, certo? Aí tem aí, 17 menos 2, 15, 18 menos 3, 15, 19 menos 4, 15, e assim por diante. Além disso, esse capítulo nos mostrou o quadrado mágico. O que é o quadrado mágico, né? É uma sequência de números que tanto nas linhas, quanto nas colunas, quanto nas diagonais, a soma desses números, eles dão o mesmo resultado. E tem uma regrinha, né? Eu não posso repetir o mesmo número mais de uma vez. E aí eu coloquei, certo? Esse exemplo de quadro mágico. Para que vocês possam visualizar. Ele não está respondido. Mas aí que vocês podem ver embaixo que tem o resultado de cada um. Vocês podem pausar o vídeo e tentar responder. É uma boa ideia. Depois manda foto para mim para dizer se conseguiu. Então, gente, é isso, tá? Por hoje é só. Qualquer dúvida sobre algum assunto, entrem em contato comigo. Façam a atividade que foi encaminhada. Um beijo, se cuidem e até mais. Tchau. 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 Tchau.